Prepare o seu coração porque Deus vai falar contigo, em nome de Jesus Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo Mas eu tenho visto que a sua parte você não faz Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer Mas toda vez que você está chegando perto da promessa Você sempre volta a fazer o que fazia antes E volta pro começo, e volta ao início Filho, presta atenção Chegou a hora de tomar a decisão É o mundo Filho, não existe sempre dois senhores Filho, chegou sua hora de sair De cima do muro Filho, fica do meu lado Se você aceita o mundo no momento Você tem me mercado Filho, não fica em recaídas O diabo veio pra matar, roubar e destruir Eu vim pra te dar a vida Aleluia Aleluia Santo é o teu nome, Senhor Nós te adoramos, Pai Filho, começa a enxergar todos os meus sinais Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo Mas eu tenho visto que a sua parte você não vai Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida Recebe aí, meu irmão Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer Mas toda vez que você está chegando perto da promessa Você sempre volta a fazer o que fazia antes E volta pro começo E volta Olha o que o Espírito Santo de Deus fala pra você nessa noite O filho, presta atenção Chegou a hora de tomar a decisão É o mundo Filho, não existe servidor, senhores Filho, chegou a sua hora de sair De cima do muro Filho, fica do meu lado Se você aceita o mundo no momento Você tem mercado Filho, não fica em recaída O diabo veio pra matar, roubar e destruir Eu vim pra se dar a vida Filho, presta atenção Chegou a hora de tomar a decisão Chegou a hora de tomar a decisão Filho, não existe servidor, senhores Filho, chegou a sua hora de sair De cima Quantos querem, quantos querem essa presença Meu filho, fica do meu lado Se você aceita o mundo no momento Você tem mercado Filho, não fica em recaída O diabo veio pra matar, roubar e destruir Eu vim pra te dar a vida Receba a vida de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor Eu vim pra te dar a vida